O que é isso? O que é isso? Por que, mulher? Entra na piscina. Eu vou entrar agora. Vai ver, gente. Repara. Tá babuca. Ô, mulher! O seu look é inspirado em quem? Não tenho dinheiro mais sem amigas. As contas tudo atrasada, água cortada, luz cortada. Geladeira não tem nada pra comer em casa. Amanhã nem em casa tá. Mas eu tô aqui como se nada tivesse acontecendo. Aproveitando a riqueza dos outros. E eu não devo aproveitar dos outros. Rico nunca sabe aproveitar nada, gente. Rico não sabe aproveitar nada. O rico tem, mas não sabe aproveitar. Eu venho ou aproveito. Que eu não sou bem estranho. Tá fazendo mais estrago que a sua traição. Lê, 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 lê. Minha cama dobrou de tamanho. Ela tem que estar ligando. Sai, minha gente. Repara. Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro. Que saudade desse chino de cigarro. Ai, saudade do cigarro da NAC. Agora, minha gente, repara. Repara. Uns com tanta beleza. Outros com nenhuma. Minha gente, eu queria entender. Porque tem tanta gente bonita no mundo assim. Eu não vi com beleza nenhuma. Porque eu não sou bonita de corpo. Eu não sou bonita de rosto. Eu não sou bonita de voz. Ali sabe cantar. Tem um corpo bonito. Tem um rosto bonito. Não sei pra que eu nasci. Me diga, minha gente. Qual o defeito dessa mulher? Olha. Ainda toma cerveja, gente. É bonito. Ainda toma cerveja, minha gente. Olha. Ai, ai. Né? Tem que ter. Eu posso estar no campo que for. Se não tiver ela, eu não venho. Na piscina? A Bahia não. Por que, mulher? Mas tu. Vamos nós dois, irmão dadas? Não, mãe. O que? Amém seu look, Babu. Quer trocar comigo? Mas ela não me dá ligança não, a Babu. Ela nem liga pra mim. Olha. Eu falo, ela finge que eu não estou falando com ninguém. Olha. Vai até lá. Vai. É o que? Vai também? Deve tanto. Eu vou comer. Como é seu arroba? Vem. Sereia. Vai, sereia. Olha, mulher. Não, mulher. A água está gelada. Não posso entrar, não, Babu. Joga, não, Babu. Não sente nada. Misericórdão. A mulher. Ela não sabe nadar, meu Deus. Misericórdão. Não sabe nadar, não, filho. Não sabe, não. Ué. Ela não sabe nadar, não, mulher. Eita. 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 Babu. Babu, mergulha. Mulher, ela não sabe aproveitar riqueza, mas aproveita. Vai, mulher. É o que, Babu? Bata os braços, mãe. Tem que botar... Tem que botar... Tem que botar a mangueira pra encher a piscina. Bata os braços. Bata os braços. Vai nadando a bola pro braço. Quero ver nadar o braço. Eita, 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 eita. Vai o que, Babu? Pegando a mentinha aqui. Eita. Desce, eu amo essa música. Dá uma peitinha de corpo, né, gente? Isso aí, certeza que ela quer mandar foto da bunda pros caras, olha. Parece que tem a bunda, a bunda seca. Tão desprovido de bunda. E ela quer ficar, olha, ela empina, faz um... Olha, a coluna chega ali, tá uma toda bexiga nessa coluna, quer ir toda empinar. Que bunda ela não tem, olha. Ela só fica fingindo que tem. Porque ela pira a foto, ela posta no estatua, sabe? Bota escrito bem assim. Alguém... Alguém pra vir pra piscina. Ela nem está na casa dela, minha gente. Nem na casa dela ela tá. Até pros caras. É uma mensagem pra ela. E ela que acha, né, minha gente? Mulher, a gente tá mandando foto pros caras, né? Bota, 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 bota. E são para os comerciais. Boa noite, pessoal. Ligue agora mesmo. Peça 6 prastos de ômega 3 da própria, né? Comece a pagar só mês que vem. Pediu mais 6, 50% de desconto. Ligue agora 0800 770 7900. Gente, essa aqui é a minha vereadora daqui de Serrinha. Rai Lorena, Rao Wario. É isso mesmo. Ligue agora mesmo. Vá pra urna em foto. Bicho, imagina a senhora lá discursando na câmara com essa voz como é. É isso mesmo. Precisamos de políticas públicas para a população. Aí, gente, é a minha vereda aqui de Serrinha, tá? Minha vereadora estourada. Minha vereadora. Obrigado.